Filho Timóteo, capítulo 1, verso 18, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vieram a naufragar na fé. Então, queridos, verso 20, e dentre eles se contam Iemineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Bom, no versículo 19, Paulo, fala algo bem interessante, segura agora. Naufragar na fé. Eu quero dizer para vocês que a coisa é mais comum do que você possa imaginar. Existe um ditado que todos os caminhos levam a Deus, de forma alguma, só tem um caminho que leva a Deus. É a palavra dele, é Yeshua Hamashia. Mas quem disse que tem doutrina de balaão no meio da igreja foi Yeshua. Tem doutrina de balaão, sim, você vai saber sobre essa doutrina de balaão. Tem falso ensino, sim, e tem tolerância àquilo que Yeshua não tolera. E hoje nós vamos falar isso aqui. O que muitos estão tolerando, o evangelho não tolera. Você tem medo de falar isso? Está com medo de pregar a palavra? Se acovardando? O céu vai ser bem difícil para você. Tem doutrina de balaão dentro de muitas igrejas. Doutrinas, tá? Que vêm de inspiração demoníaca. E o povo enganado. E o povo indo em passos largos para o inferno, para o céu não. Não está indo para o céu não. Estão indo para a condenação. E eu vou falar dessas doutrinas mentirosas. Doutrinas que estão levando pessoas ao lago de fogo, à perdição. E nós precisamos falar o que Yeshua falou. Olha o que diz Yeshua no capítulo 2, no verso 20 de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrependesse de sua prostituição. Então, aqui, tu tolera todo tipo de ensino? Você tolera? O Evangelho não tolera. Yeshua não tolera. O Cristo não tolera. Yeshua não tolera muitas coisas que a igreja de hoje está tolerando. E Yeshua está dizendo que é contra comidas sacrificadas a ídolos. E já está chegando a Páscoa aí. Ontem eu falei. Festa pagã, idolatria, e é tolerado pelas igrejas evangélicas. Por que são tolerados? Essa festinha. Quem tem que responder são eles, os bispos, os pastores, os reverendos que dizem ser elite, os seus líderes. Por que vocês vão contra o Evangelho? Porque isso aqui está na Bíblia. Eu estou usando a João Ferreira de Almeida. Eu não estou usando a hebraica. Eu estou usando a tua Bíblia, protestante ou católica. Eu posso abrir aqui a Bíblia de Jerusalém. Está a mesma coisa. Yeshua é contra comidas sacrificadas a ídolos. Yeshua não é a favor de paganismo. Amém? Se você não aceita isso, você vai no capítulo 2, no verso 14. Da igreja de Pérgamo. Todavia, contra ti tem algumas coisas. Quem está dizendo isso aqui? O líder da convenção? Quem está dizendo isso aqui? Lutero? Papa, quem está falando isso aqui é o mestre, irmãos. Ele é o nosso cabeça, ponto final. Nós temos a obediência da ele, é o eterno. Eu não sigo doutrinas humanas. E não vou passar por cima do Evangelho porque as pessoas querem passar. Porque tem algumas pessoas que não estão nem aí por aquilo que Cristo disse. Eu sou um autêntico messiânico, ou pode chamar de cristão, seguidor de Cristo, netzari, o nome que você quiser dar. Eu sigo Yeshua. E Yeshua falou isso aqui. Olha o que está escrito aqui. Tem alguma... Tenho, todavia, contra ti, algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que eu vou falar aqui. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Você acha que o Evangelho não tolera isso? Porque agora as convenções da Breia agora dizem que pastores podem divorciar e casar de novo. Como é que um pastor vai ensinar sobre casamento divorciado, irmãos? Fica estranho isso aí, né? Veja só. Você vai encontrar a doutrina de Balaão, números 22 e 24. Tá? E ali... Características dessa doutrina. Mal olho, malícia, espírito orgulhoso, egoísmo, imoralidade. Balaque queria que Israel fosse amaldiçoado. Não tem como você amaldiçoar o que Deus abençoou. Esquece. Ele queria amaldiçoar algo que Deus abençoou. E não adianta. O que Deus abençoa tá abençoado, ponto final. Egoísmo. E-go-ísmo. E no final ali, imoralidade sexual. Liberalismo não é bíblico. Amados, ainda que uma igreja libere coisas, como tem pastores aí de sunga batizando ovelhas, Isso não é evangelho. Isso é doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. Vou repetir. Doutrina de Balaão dentro da igreja. Tenho, porém, contra ti. Outro, sim, também, tu tens, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaitas. Devorador do povo. Alguns acreditam que esse Nicolau era um dos sete diácolos. Interessante que o evangelho começa a ser pregado. No meio dos doze tem um que é traidor. Tem outros que abandonam a fé. Como Alexandre. Como Paulo falou ali. Irmineu. Naufragaram da fé. E Paulo diz pra Timóteo combater essas falsas doutrinas. Como é que você combate falsas doutrinas? Com Bíblia. Com palavra de Deus. Não é com filosofia. Ideologia. Não é eu acho. É está escrito. Anorri Yahua Eloherra. Eu sou Yahua teu Deus. Que te tirei do Egito. Da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Deus não tolera idolatria. Não tolera. Pode o Papa chegar na televisão e dizer. Pode hoje em dia você cometer idolatria. Você vai seguir o Papa ou a Bíblia? O Papa ou a Bíblia? Deixa eu ver. É isso sim. O Papa ou a Bíblia? É isso támotion. Obrigado.